Gente, é a situação do cachorrinho. Ficou latindo a madrugada inteira, chorando. Olha o estado dele, cara. Da chuva aqui, tudo molhado. De fezes. Olha o estado da chuva. Vou resgatar. Ficou latindo a madrugada inteira. Ficou latindo. Réalizando la madrugada inteira. Ficou latindo. Ficou latindo! Tábora... ...sfáros com a man. Va da nascimento. Ele está vindo até o mar. Gente, calabado. Vamos respirar. Vamos respirar. Vem, vem! Atende muito bem rápido, ele vai morrer. Vem, vem! Fala pessoal, aqui eu falei o Rodrigo da equipe Cadê pra Mostrato. Pessoal, nós recebemos um pedido de ajuda aqui na cidade de Campinas, onde o animalzinho estava muito mal, infelizmente agonizando alguns dias, seguindo relatos dos vizinhos. Imediatamente nos dirigimos ao local, conseguimos fazer o resgate, encaminhamos ele pra clínica veterinária e recebemos agora a informação de que infelizmente ele não resistiu. Fomos duas vezes ao local, não encontramos os tutores naquele momento pra que seja efetuado o flagrante. Então nós iremos aqui na delegacia fazer o boletim de ocorrência pra que os tutores sejam intimados aí e possam responder pelo crime de Mostrato. Então a gente não vai descansar enquanto esses canais, esses covardes aí, não responderem, não forem presos por esse crime.